Beija-flor Brincando com a imaginação Hoje sou fantasia Um lindo beija-flor anunciando Uma viagem ao Brasil das maravilhas Atrás do coelhinho apretado Ali se cai no abismo e se percebe De sobre a realidade, ele é o brasileiro E a brasileira que sou eu Quem sou eu, quem sou eu, quem eu sou As viragens no espelho que o poeta imaginou Quem sou eu, quem eu sou As viragens no espelho que o poeta imaginou Nos derramar, e nos derramar de nossas lágrimas Turma então a chave pro java sim Da diva da nossa natureza Criando um país assim Os gigantes às vezes tão pequenos Entre licores e pudins E amanhã, o que será, será Responde o que será de mim E amanhã, o que será, o que será Responde o que será de mim Lagatão, borboleta, pião ou rei? Hoje vou rolar a cabeça nesse jogo de chatez Lagatão, borboleta, pião ou rei? Hoje vou rolar a cabeça nesse jogo de chatez Brincando com a imaginação Que se não canta Beleza, 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 beleza E o peijador anunciando Uma viagem ao Brasil das maravilhas Acabitou ele um acentado A visita e o homem se perdeu E sobre a realidade Ele é brasileiro E a brasileira que soube Quem sou eu? Quem sou eu? A tiragem no espelho que o poeco imaginou Quem sou eu? Quem sou eu? A tiragem no espelho que o poeco imaginou O derramar e no derramar de nossa clave mais Subentam a chave pro jardim da diva da nossa natureza Criando um país aqui sempre assim Os gigantes que estão ficando hoje Vem filhos e fudis E amanhã o que será? Respondo o que será de mim E amanhã o que será? Respondo o que será de mim Cada seu povo e o seu filho adorou Hoje vou rolar a cabeça nesse mundo que já tem Atacou a boboleta, se eu morrer Hoje vou rolar a cabeça nesse jogo que já tem Brincando com a imaginação Obrigado, Baterina! Hoje sou fantasia Valeu, minhas marinas! E o peito agora anunciando Uma viagem ao Brasil das maras Obrigado, Armoni! E os eternos presidentes Não há um filho e amigo Abraão Davi E o palco do Japão E é o brasileiro E a brasileira que sou eu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A cidade do estelho Que o poeco imaginou Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A cidade do estelho Que o poeco imaginou O que será? A cidade do estelho